Oi gente, eu sou o Matias Brotero, aluno de jornalismo da Faculdade Casper Libro e hoje eu vou falar sobre o seriado The Office. The Office é um seriado que filma um escritório, a vida de um escritório e das pessoas que habitam aquele ambiente e teoricamente a proposta é que um diretor vai filmar aquilo por um tempo e vai ver se dá um seriado. E a gente tá assistindo eles sendo microfonados e vendo a vida real deles, teoricamente, né? Então, assim, além de você estar vivendo com eles aqueles momentos engraçados, você também, teoricamente, tá vivendo o relacionamento deles, que é o segundo plano, assim. Mas você acaba acompanhando os personagens. Eu gosto muito de The Office porque ele tem um humor constrangedor, que eu acho particularmente interessante. Eu gosto de ver a reação das pessoas e a câmera, ela pega a reação de cada pessoa naquele momento constrangedor. Eu acho isso muito interessante, que você não vê em um outro seriado. It's Britney, bitch. Ah, eu acho que é pra dar risada mesmo. Você não vai aprender nada com The Office, mas você vai dar muita risada com os momentos constrangedores que cada um passa.